E aí, eu sou o André, eu sou o atacante do Atibaia, acabo de começar a fase final aí do campeonato. Tô falando com vocês aí pra investigar a gente aí, valeu! Fala aí galera do Atibaia TV, aqui é o Guilherme, eu campo lateral esquerdo. Sábado às três horas começa a última fase do campeonato, venha prestigiar a nossa cidade, um abraço! Eu sou o Matheus Meia, sou o Rubério Volante, Baião Zagueiro. Contamos com vocês sábado, com maior acesso à última fase aqui no Alvinópolis, até mais! E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá.